E a gente ficou com água na boca. Olha só, era coisa de ficção científica, mas está virando realidade. Imagina pegar a sua mão e aí de repente você paga a conta. Olha só. A cada momento surge uma novidade no mercado para transferência de dinheiro, pagamentos e compras. Você colocaria um chip na mão para fazer pagamento? Depende. Depende se for conveniente, né? A tecnologia não vai parar, né? Ela vai estar sempre evoluindo e a gente tem que evoluir junto, né? Porque não dá para ficar para trás. Está preparado? Ah, não. Não. Por quê? Ah, tenho que pensar, né? Não estou preparado. Em teste desde o final dos anos 1990, o implante de chip em humanos já é usado em várias partes do mundo. No ano passado, uma pesquisa feita com 4 mil pessoas no Reino Unido e na União Europeia mostrou que 51% da população aceitaria implantar o chip no corpo. Uma vez que você faça uma implantação de um chip, que é um chip pequeno, tem o tamanho aí de um grão de arroz, vamos falar assim, que você pode chegar em qualquer estabelecimento, postar a sua mão e fazer o pagamento. Então você não precisa sair com dinheiro, cartão de crédito, celular ou qualquer coisa do tipo. Uma técnica menos invasiva que o chip e que vem sendo usada no mundo todo, inclusive no Brasil, é o reconhecimento facial. Essa empresa aqui desenvolveu um aplicativo que faz compras através da face. Basta escolher a forma de pagamento, virar para o rosto do cliente, o aplicativo vai analisar a face cadastrada no banco de dados e depois o pagamento é aprovado. O pagamento nós estamos em piloto com algumas instituições, mas já está funcionando há cerca de operacionalmente dois anos, um ano e dez meses, e em diversas situações. Então a gente tem um parque de diversões onde o consumo é feito, então nada melhor do que um parque de diversões onde a pessoa está ali, é um parque aquático, uma pessoa está de roupa de banho e tal, ela não quer estar se preocupando em carregar cartão, em comprovar que ela é ela. Então ela chegou ali no balcão com a face dela, ficada.